Oi meninas, hoje é um pequeno lançamento, são de umas peças de modelo antigo, mas que não tem na caixa fit e nem no banho grafite. Então, estão na promoção, então vocês aproveitem, tá? Tem uns par de brinco oval 6x8, moeda 12 par brinco e caixa, e essa caixa alta, que é pra zircone, é 20mm, moeda 20mm, que o fundo é maior. E essa peça aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é uma peça de cravação de oval 6x8, tá? Eu vou mostrar algumas peças, vocês vão ter uma funcionalidade maior pra elas quando eu for mostrando o que eu fiz, ok? Bom, meninas, com aquela caixa maior que eu falei com vocês, pra zircone de moeda 20, tá? Eu peguei uma zircone ametista, olha que linda, né? Deixa eu mostrar aqui o fundo pra vocês verem, tá vendo? Ela tem que ser bem alta mesmo, pra poder dar a refração que a zircone dá, ela tem que ter um fundo maior. Aqui eu usei a argola AR05, nesse caso aqui tem que usar duas, senão vocês não conseguem colocar esse elo 91 deitadinho, tá? Por que que eu fiz com elo? Usei esse fecho, tá? Se eu não me engano, é o FE 25, tá? Não tem certeza. E vocês vão ver isso na peça de kit. Vocês vão estar com todos os itens nos kits, que eu já fiz um vídeo mostrando como é que navega no site, pra vocês encontrarem os kits. Que num clique só, vocês compram todos os itens dessa pulseira. Coloquei como acabamentinho, aqui eu usei um cristal lilás, pra combinar com a pedra. E o legal dessa peça com elo é o seguinte, ah, eu não vendia pulseira porque tava pequena, eu vendia pulseira porque tava muito grande. Não tem problema quando é com elo. Você pode colocar em qualquer um dos tamanhos, se sobrar um pouquinho, fica até bonito, tá? E vocês não vão perder a venda por causa do tamanho da pulseira, ok? Agora eu vou mostrar uma outra peça. Gente, esse brinco aqui que eu fiz, eu peguei a caixa moeda 12 e coloquei a bola de pérola tamanho 10 milímetros. Eu vou fazendo passo a passo a outra parte do brinco, pra mostrar pra vocês porque cravar essa pérola aqui é diferente de cravar a pedra, ok? Então eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Gente, nesse caso aqui, essa parte do brinco prende aqui na bola, então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dar uma leve levantadinha aqui, pouquinho, e acertar o pino. Quem não quiser fazer isso, aí em vez de usar a pérola, usa a caixinha normal, tá vendo como ficou? Então, pra cravar, se vocês tentarem botar a bola aqui e tentar fechar, vocês não vão conseguir porque escorrega muito. Então como é que a gente faz? A gente vai virando assim, ó, primeiro. E vai testando pra fazer um clique com a bola, ok? Ó, ela parou aqui no ar. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Ela parou aqui no ar, tá vendo? Então é só chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Já até entrou, vou apertar mais um pouco, gente, porque eu achei que ficou frouxo. Então a gente dá mais uma apertadinha. Deixa eu ver aqui, aqui. Essa aqui que tá um pouquinho mais frouxa. Damos mais uma apertadinha. Ó, ela tem que fazer um... Escutaram, né? O clique. Que aí ela não solta, tá? Então eu vou fazer de novo. Nessa aqui não tem problema, não precisa levantar nada. Porque é a caixa. Então se quiser usar aqui zircônia, usar a pérola no meio e usar a pedrinha, aí vocês colocam a gota do tipo de pedra, cor que vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Vou fazer de novo, pra quem tem dúvida. A gente faz assim, ó. Vai virando. Porque ela só é... Gente, se tentar, eu tentei, não dá. Só tem essa maneira de colocar essa pérola nessa caixa. Tenta colocar mais ou menos as perninhas pra cravação, mais ou menos, na mesma curvatura. Coloca aqui, ó. Tá frouxa. Tem que colocar mais. Então vamos lá. A gente pega aqui. Dá mais uma curvadinha. Porque se não fizer... Gente, eu tentei de outra maneira. Se alguém conseguir, parabéns. Porque, ó. Então ela ficou no alto. Tá? Aí é só chegar, ó. Pronto. Cravou a pedra, tá? A bolinha de pérola. Deixa eu colocar aqui a tarraxa. Então, vou cravar agora a gota. Pra quem não viu, né? Quem tá entrando agora, vendo os vídeos da Pedra Mística. Ó. A gente encaixa a gotinha primeiro. Vem com alicate aqui, ó. E de lado, apertou. Porque a caixa fit, gente, é uma pensão, né? Nossa, como é fácil cravar com ela. Fica muito mais tranquilo. Ó, aqui ela tá muito em pé. Eu venho com um alicate aqui. Já faço uma curvinha. Pra facilitar, ó. Fechei. Eu sempre faço em contraposição. Pra pedra não ficar... Empurrar a mão de um lado e do outro, tá? Então, ó. Antes de fechar, já dá uma curvinha. Que aí depois é só chegar aqui e fazer isso. Ó, vou fazer de novo. Deu uma curvinha pra ajudar. Prontinho, ó. Cravadinho. Fácil, né? Então, eu peguei essa argola R05, que ela é mais pesada. Ela aguenta bem, que foi o que eu usei também na pulseira. Eu quis botar ela. Então, lembrando, pra quem não sabe, a dica pra fechar a argola. Abrir colocando uma na direção da outra. Aí a gente vem aqui. Passa a argola. Gente, aqui é a posição. Eu tenho que enxergar. Eu vou passar e vou mostrar pra vocês, ok? Só um minutinho. Tem dia que é assim. Escapa da mão da gente. Pronto. Ó. Passei, tá? Aí eu venho com a outra peça. Ó. Observando. As cravações estão assim? Não vai colocar a cravação assim. Coloca na mesma posição, tá? Olha só que legal. Eu vou usar a própria caixa pra fechar com o alicate. Ó. Escutaram o clique? Ó. Ó como é que ficou bem fechada a argola. Ok? Muito fácil, né? Eu demorei, gente, um pouco. Porque eu fico virada pra câmera. E muda a posição quando eu tô montando uma peça. Ó. De novo. Eu abro na mesma direção. Vou botar aqui. Deixa eu pegar aqui de um jeito, porque eu acho que vai ficar melhor. Pra mostrar pra vocês. Ó. Passei aqui. Ó. Pronto. Passei. Ó. Ok? A gente vira a gota ao contrário aqui, ó. A gota vai ficar mais fácil de passar. Aqui, nesse caso, como a caixa fit é mais suave do que essa caixa antiga, não aconselho usar ela pra poder fechar a argola. Aí, vocês peguem aqui, ó. Ó o barulhinho que faz. A argola fica fechadinha. Gente, olha que brinco super diferente. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui na caixinha. Pronto. Só pra vocês verem como fica. E eu agora vou mostrar também uma peça de cravação diferente. Tá? Vamos lá? Gente, a última peça desse vídeo que eu tô mostrando hoje, tá? Eu fiz com zircônias brancas. E a grande novidade, quer dizer, tem no ouro e na prata, mas não tinha no grafite, é essa peça em fotocorrosão que é feita pra cravar. Você olhando assim pra ela, você acha que é só mais um pingente, mas ela é feita pra cravar, no caso, uma oval 6 por 8. Tá? Então, vamos lá. Eu já deixei aqui prontinho, tá, gente? Pra adiantar. Ó. A gente vai pegar aqui e vai levantar as garrinhas primeiro, ok? Ó, vamos levantar as garrinhas. Opa! Ó. É muito fácil, com paciência. Vocês vão conseguir fazer com tranquilidade. A gente vai encaixar a pedrinha aqui. Gente, a pedrinha aqui, ela é diferente da caixa Paris, ela é só uma chapa, como vocês estão vendo, ela escorrega. Então, eu vou colocar o dedo em cima da pedra e vou fechando, tá? Porque, se não, eu aperto um lado e ó, tá vendo? É fácil dela escorregar, tá? Então, não tem jeito. Tem que colocar o dedo aqui na pedra e ir procurando um jeito de, que for mais confortável pra vocês, de ir cravando, ok? Eu vou tentar aqui assim, ó. Ok. Ó. Ela virou pro ladinho, a gente faz assim. Aí, segurando a pedra com o dedo, vamos a outra aqui, ó. Procurando a melhor posição pra vocês cravarem, ok? Ó, agora já tá um pouquinho mais presa, que eu fui de um lado pro outro. E agora, essa última galinha. Ó, tá saindo, tá vendo? Gente, tem que segurar. Ah, amassou um pouquinho, coisa fácil. Não se preocupa, não. Crava primeiro, depois, desamassa, que eu segurei com força mesmo, senão não consegue cravar, ok? Ok, ó. Prontinho. Só colocar assim, ó. Olha que lindo, gente. Eu adoro essa peça. Eu fiz também num vídeo mais antigo, uma pulseira com ela, que eu fui colocando argola aqui. Quem quiser, pode colar strassi. Ou aquela de turquesa, que a gente lançou, SS6. Então, tem pretinha, tem de várias cores. Pra colocar, fica bonito. Quem gosta mais de um brilho, quem quiser, pode colocar os strassi aqui, ok? Gente, ó. Aqui no meio, tem uma argolinha. A gente vem aqui, ó. Coloca aqui. Pega. Eu já deixei pronta aqui com a argolinha. Vou ter que usar duas. Eu podia usar uma argola maior e uma menor. Mas aí, no pacote, eu acho que encareceu o preço total do brinco na compra do kit. E botei a mesma argola, tá? Lembrando, todas essas peças vão estar no kit semijóia. Com um clique só, você compra todos os itens pra fazer esse brinco, a pulseira, o outro brinco. E tem outras peças lá. Não deixem de assistir o vídeo que eu mostro na tela do site, como acessar a parte de kit semijóia. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.